Olá amigos, nós estamos preparando mais uma edição do Rio Grande Rural especialmente para você. Confira os destaques dessa edição. Em Santa Rosa, a agricultura familiar conta com um novo espaço de comercialização através do programa de aquisição de alimentos. Um grupo de quilombolas conhece as belezas do Rio Gravataí. Segunda Festa do Pêssego é realizada em Morro Redondo. Sétimo Fórum Itinerante do Leite é realizado em Teutônia. No quadro Janela Rural, uma ferramenta para análise de territórios de programas sociais brasileiros desenvolvido pela Embrapa. E entrando no clima de Natal, na Receita da Semana, a gente mostra como fazer os biscoitos de Natal. Você pode assistir o Rio Grande Rural através das emissoras conveniadas e também através da internet. Acesse tv.emater.che.br Música